Olá, sou Lucena Belele, construtora da Lima do Subban. Eu estou aqui na Roda Consolação, entre a Lameda Lorena e a Lameda de Edirinho. A localização não preciso nem falar para vocês que é ótimo. O Edifício Pitos é um edifício muito conhecido aqui no bairro e ele é um estilo mediterrano, inclusive com uma cor avermelhada bem característica. São 123 metros quadrados, uma metragem super confortável que vocês vão ver agora que eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção que aqui na sala ela já era de um tamanho bem bacana, mas o terceiro dormitório foi aberto. Originalmente eram três dormitórios e hoje ficamos com um museu de duas suízes. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos entrar aqui e vocês vão ver as duas suízes que são repletas de armados, bem iluminadas. Este apartamento todo está muito bom. É um apartamento que era agrado de um estado geral dele. Está bem bacana. Então, vamos lá. A planta cozinha é a integração dos ambientes. Então, se você quer aquele apartamento mais moderno com a cola integrada à sala, você pode ter. Se você gosta desse apartamento mais tradicional, é como está aqui, a planta original. Uma cola, uma cozinha e a dependência de serviços. Para mais informações, acesse o site ou código que irá aparecer no final deste vídeo. E lembre-se, morar bem na uma escolha. Faça besta a sua e seja feliz.